Oi, crianças! E aí? Passaram a cola com glitter em cima do número 4? Ficou bonito? E quantas bolinhas mesmo vocês querem ver pintar? 4! Muito bem! Parabéns! Isso aí! Mas sabe agora? É a hora da história! Só que essa história hoje, para eu ficar aqui, vocês olhem ela com muita, muita, muita atenção. Sabe por quê? Porque ela vai contar a história dos índios. É, a historinha sobre os índios. É muito legal! Lá vai falar sobre a música que os índios cantam, a dança, a dança que eles dançam. Vocês sabiam que eles fazem a dança da chuva? Verdade! Lá tem a dança que eles fazem para vir chuva, para chamar chuvinha. É, legal, né? As comidas que eles comem. Sabe uma comida que eles comem, que nós também comemos muito? Sabe qual que é? O milho! O milho verde, a espiga de milho, aquela que a mamãe cozinha para a gente comer. Aquela que, às vezes, o papai assa na churrasqueira. O milhozinho picadinho, refogadinho. A batata, a mandioca, são alimentos que os índios também comem. Verdade! Nessa historinha, eles vão explicar bem direitinho para vocês. Prestem atenção na história, para depois vocês saberem contar. Quem quiser em casa brincar de pintar o rostinho de índiozinho, pinta e manda fotinho para a profita louca para ver vocês. Tá bom? Beijos! Até amanhã!